Era tudo tão bonito Mas o que fez isso se quebrar Nos teus olhos o infinito E eu não pude acreditar Que perdi o brilho desse meu olhar Tantas vezes eu errava Mas agora isso acabou Te prometo, não há nada Que eu não faça pelo seu amor Se eu pudesse mudar O que passou, hoje eu quero Te lembrar do meu amor Hoje eu sonho Que te encontro E você já perdoou Hoje eu quero Eu só quero Te lembrar do meu amor Enquanto isso Faça um pedido Sonha comigo Reconheço Reconheço É difícil Mas eu quero Recomeçar Pois só vejo Seu sorriso Onde quer que eu vá Se eu pudesse mudar O que passou Hoje eu quero Te lembrar do meu amor Hoje eu sonho Que te encontro E você já perdoou E você já perdoou Hoje eu quero Eu só quero Te lembrar do meu amor Enquanto isso Faça um pedido Sonha comigo Era tudo tão bonito Mas o que fez isso Se quebrar Nos teus olhos O infinito E eu não pude acreditar Que perdi o brilho Desse meu olhar Tantas vezes Eu errava Mas agora isso acabou Te prometo Não há nada Que eu não faça Pelo seu amor Se eu pudesse mudar O que passou Hoje eu quero Te lembrar do meu amor Hoje eu sonho Que te encontro E você já perdoou Hoje eu quero Eu só quero Te lembrar do meu amor Enquanto isso Faça um pedido Sonha comigo Reconheço É difícil Mas eu quero Recomeçar Pois só vejo Seu sorriso Onde quer que eu vá Se eu pudesse mudar O que passou Hoje eu quero Te lembrar do meu amor Hoje eu sonho Que te encontro E você já perdoou Hoje eu quero Eu só quero Te lembrar do meu amor Enquanto isso Faça um pedido Sonha comigo